Ué, tava correndo na minha direção Ai, aqui! Nossa, ele tá em cima de uma pedra Tá em cima de uma pedra, pra esquerda Não, não, não Morri Ah, o cara fez cola Ah Red Jaws Pô, tava correndo O maluquinho dele Por que esse cara tem que ser tão ruim Do HS, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Ele tá falando no Vark, porra, cargado Aí Morreu! Se fodeu! Tô do meu lado, velho Não, ele tá no quarto pra minha esquerda Qual deles? Esse? Não, é mais perto de mim aqui É, esse aqui, esse aqui que eu tô, eu acho Deixa eu ver Não, se a porta tá bridge, é esse aqui então É, esse aqui que tá aberto Esse aqui, esse aí, esse aí Segura aí então, segura aí então Eu joguei minha granada no chão Eu joguei minha granada no chão Eu joguei minha granada no chão E aí